Bom dia, japoncinhas! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Então, gente, eu tô um pouco atrasada, mas estou me arrumando ainda para ir à escola. Ontem eu não fui, porque o meu final de semana foi um pouco conturbado, eu trabalhei demais. E aí ontem, quando eu acordei, falei, não vou ir para a escola hoje não. E aí eu decidi não ir, hoje eu também iria faltar. Só que eu tô indo, então, contra a minha vontade, mas estou indo. Passei um óleo no meu cabelo, e aí agora eu vou passar umas coisinhas no meu rosto, fazer o meu skincare, sabe? Hoje também, assim que eu chego da aula, eu vou para a cidade vizinha com a minha mãe e com o meu tio. Eu amo dias que a gente tem que ir na cidade vizinha. Eu tenho que comprar alguma coisa? Não. Mas hoje eu estou indo para olhar o meu vestido de formatura. Porque a minha formatura será no dia 14 de dezembro, né? E aí tem que ir alugar vestido, essas coisas. Então, hoje eu estou indo resolver isso e eu espero que eu encontre o vestido perfeito. Sério, que esteja disponível, né? Porque em dezembro é a maioria das formaturas. E aí todos os vestidos bonitos já estão todos alugados. Tipo, há dois meses atrás, sendo que a gente está em outubro, formato em dezembro. As pessoas estavam alugando o vestido já em agosto, entendeu? Ai, gente, sério. Eu me atraso um pouco nisso, mas eu não sabia que era. Eu sabia que o pessoal alugava antes, mas não tão antes. E novidade, eu não sei se vocês repararam. Eu estou sem aparelho. Tirei meu aparelho, gente. Eu estou tão feliz. Eu ainda estou com o inferior, né? Mas o que mais me incomodava era os meus dentes superiores. E eu finalmente tirei. Sério, olha meus dentinhos como estão bonitinhos. Agora eu só tenho que fazer um clareamento. Essas coisas, sabe? Só que, graças a Deus, o aparelho mesmo já tirei. Coloquei atrás de ferro a contenção. A gente fala contenção. É contenção o aparelho mesmo fixo. Eu coloquei o aparelho fixo de ferro. Enfim. É isso. As novidades que eu tenho para contar a vocês. Passei aqui meu protetor solar. Ele deixa minha pele um pouco oleosa. Porque tem que esperar ele secar. Só que como eu estou com pressa, não vou conseguir esperar. Vou vim só com um corretivo aqui na minha olheira para dar uma disfarçada, sabe? Hoje eu tenho dois horários de matemática, dois de língua portuguesa e um de geografia. Hoje os horários são bem puxados. Mas como a gente está aí nessa semana das crianças, eu não sei como está sendo. Mas eu acho que vai ser mais tranquilo. Porque eu sei que a escola vai entrar mesmo em semana da criança e vai fazer umas brincadeiras com a gente. Para quem não sabe, eu estou no meu terceiro ano do ensino médio. E amo brincar. Não é mesmo. Ah, e outra coisa. Eu estou optando por dormir mais tarde. Então, com isso, eu acordo mais tarde também. Mas eu estou preferindo dormir mais tarde e fazer as minhas coisas até tarde. Que eu me sinta mais produtiva na parte da noite, sabe? Prontinho. Agora eu só vou fazer o meu baby hair e colocar alguns acessórios. Jovenzinhas, estou pronta. Esse é o lookinho final com a minha mochila da GoCase. Ainda vou pegar minha garrafa de água. E é isso. Já estou indo para a escola. Na minha escola agora, não está podendo usar o celular. Então, por isso, eu não vou conseguir gravar nada para vocês lá na escola. Mas assim que eu chegar, eu gravo. Jovenzinhas, cheguei da aula. Tirei do uniforme, porque eu estava muito calor. E agora eu vou tomar um banho, porque como eu disse para vocês, eu vou para a cidade vizinha. Então, já vou tomar meu banho para eu poder almoçar. Para eu não me acasar, para minha mãe não falar muito no meu ouvido, entendeu? E todas as coisas que eu tenho que fazer hoje, eu anotei ontem o meu planner. Eu amo anotar as coisas no planner e isso ajuda a deixar as coisas que eu preciso fazer no dia de forma clara, sabe? E aí eu fico até com dó de procrastinar e não preencher aqui. Então, já está tudo anotado das coisas que eu tenho que fazer. Então, vou tomar meu banho para eu já poder me arrumar. Eu já deixei aqui até tudo separado, ó, a minha bolsa nova. Gente, essa bolsa, eu estou muito apaixonada nela. Eu acho ela muito bonita. Inclusive, ela até sujou aqui. Mas enfim, eu acho ela muito bonita. Deixei aqui também a roupa que eu vou usar hoje já separada. Aqui, vou colocar alguns acessórios também para complementar. E é isso, vou tomar meu banho agora. Me arrumei, aproveitei para gravar um segredo lá para o TikTok, porque o pessoal de lá gosta bastante desse tipo de conteúdo. Vou mostrar para vocês o lookinho de hoje. Olhe e ignorem meu espelho sujo, mas eu coloquei esse short marrom de alfaltaria da Shein, que vem com esse cinto, inclusive, que tem essa corrente. Ficou uma gracinha. Com esse cropped mais longuinho preto, o tecido dele é muito gostoso. Com o meu áudio das campos, prendi o meu cabelo aqui por enquanto, porque está muito calor. E a minha bolsa. Agora já são 1h16 e a gente já está indo. Gente, olha as minhas compras. Olha as minhas, gente. Abóbora, salame. Fixa de de novo, salame. Esse é qual? É fumar. É fumar. É uma só tela, não é salame. Os meus são tins. Esse chocolate é muito bom e esse pão integral. Calma o carro, entra a mim em barra. Eu queria conseguir beber, tipo assim, tem gente que anda com uma garrafa dessa, né? Pode já beber nela, ó. Vou tirar, vou levar duas patadas. Mas toda vez que você troca, lá já tem, uai. É para trocar aquelas láminhas. Por quê? Pega aí mais duas aí. Tinha que pegar de vidro, não? Ai, jovenzinhos, meu tio. No momento, essas são as minhas comprinhas. Eu queria ser aquela que comprou salada, essas coisas, sabe? Só que eu ainda não aprendi a comer. E sempre quando eu compro, perde. Até morando, eu não uso a pente. Então eu evito comprar. Eu amo essa linha da Giovana Baby, jovenzinha. Só que como eu tô com muito creme, eu não vou levar. Mas ela tá 23,99 e é muito cheirosa. Um cheirinho de bebê muito gostoso. Jovenzinhas, eu cheguei em casa agora. E aí já coloquei um short de exercício. Porque eu vou aproveitar para fazer uns exercícios em casa. Ontem eu fiz, aí hoje eu quero fazer também. Quero continuar fazendo durante a semana. Então eu vou fazer agora, antes que eu desanimo. Vou fazer o exercício, porque eu já tomei o meu banho também. Porque eu tô sentindo muito calor. Essa é a minha situação pós-exercício. Jovenzinhas, eu fiz assim 15 minutinhos. Mas eu acho que já tá bom, sabe? O importante é fazer pouquinhos todos os dias. Mas tá fazendo aí com constância. Tô muito cansada. Mas tô feliz por eu ter feito ao menos esses 15 minutinhos aí em casa, sabe? Onde eu moro não tem academia, então não tem como eu estar indo a uma academia fazer exercícios, né? Se aqui tivesse, acredito que seria muito mais fácil. Eu conseguiria ter muito mais constância. Mas a gente tem que fazer o que a gente pode dentro das condições que a gente tem. Então estou fazendo em casa mesmo. 15 minutinhos que eu fizer por dia tá ótimo. Ontem eu fiz meia horinha. E o meu forte mesmo, que vai ter que ser, será a minha alimentação. Vou ter que melhorar a minha alimentação. E é isso. Vou pedir assim, ajuda a Deus pra eu conseguir. E no seu mercado, vou mostrar pra vocês. Eu comprei pão integral. Comprei isso daqui, ó. Que é um desodorante para os pés, gente. Ficou muito cheiroso, juro. E comprei também esses tins. Que é muito bom. Eu gosto muito disso aqui. E um suco de uva eu também comprei, né? Eu mostrei pra vocês lá no supermercado. Aí agora eu vou tomar meu banho. Vestir meu pijama, porque eu estou toda suada. E olha esse habitando querendo aparecer. Na verdade, não tem nada querendo aparecer aqui, né? Tomei o meu banho, jovenzinhas. E venho aqui dar uma atualização do meu dia, né? Já vou finalizar o vlog com vocês. Mas hoje eu fui pra Curvelo, que é a cidade vizinha. Onde tudo que a gente tem que resolver, a gente tem que ir pra lá. Porque eu moro bem na roça, tipo no interior mesmo. E aí tudo precisa ser resolvido lá. Olhei o meu vestido de formatura. Acabou que eu nem consegui filmar pra vocês. Porque essas lojas de alugueis de vestido nem deixam a gente filmar. E eu olhei algumas opções. Fiquei meio triste, assim, porque eu não tava achando muita opção legal. E o que eu queria já estava alugado. Só que aí eu fui numa loja que eu já tinha ido. E finalmente eu encontrei o vestido que eu vou usar na minha formatura. Sim, eu tava muito preocupada se eu ia achar algum vestido que ficasse bom em mim, sabe? Há tempo. Porque, gente, as pessoas são muito rápidas. O pessoal tava falando que elas estavam alugando já desde agosto. Sendo que agosto eu nem sabia se eu ia formar ainda, entendeu? Mas tô muito feliz. Já é uma preocupação a menos. Aí agora eu tenho que resolver só as outras coisas. Maquiagem, cabelo. Esse um milhão de coisas aí. Mas o vestido que pra mim era o mais importante já tá resolvido. E o meu dia hoje foi super legal. Passei o dia aí com minha mãe, com meu tio. Fui ao supermercado também. Gente, amem o supermercado. É inclusive uma curiosidade. E aí agora eu vou dormir. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. E é isso. Espero vocês no próximo. Kisses. Bye.